Bom, minha gente, eu estou aqui em Coatiguá, hoje é um dia que aqui está sendo feita uma ampla mobilização, especialmente da Ordem dos Advogados do Brasil, da sessão de Santa Torna da Platina. Estamos em Coatiguá, prefeita de Lita, nossos advogados, advogados, ou seja, todos aqui mobilizados em defesa da mulher. Combater a violência da mulher é uma questão absolutamente fundamental. Em Coatiguá, no norte pioneiro, em nosso estado. Nós temos, inclusive, uma mobilização hoje que é estadual, justamente para que nós possamos sair dessas estatísticas que envergonham a todos nós. Porque o Paraná está em terceiro lugar nacional de violência contra a mulher. O feminicídio é, indiscutivelmente, um tema que está posto e que tem que ser muito trabalhado para poder ser evitado. A gente pretende que toda a população se envolva e que seja deixado para trás essa marca de feminicídio no nosso município. Eu, como mulher, me comprometi, agradeço imensamente, deputado, por ter mandado a sua representatividade, o pessoal da OAB que está aqui presente e a todos envolvidos. A OAB, a sessão de Santa Torna da Platina, se faz presente nesse evento, com uma parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Coatiguá. E o objetivo aqui, em especial da Comissão da Mulher Advogada, é auxiliar a família das vítimas desses crimes de feminicídio, prestando toda a orientação jurídica, toda a assistência, todo o apoio necessário para que seja mesmo feita, cumprida a lei, seja feita a justiça. Feminicídio é o que diz a camiseta, do luto à luta. É mobilização que vai evitar novas mortes.